Legendas por TIAGO ANDERSON 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 essa santaninha deve ser de barra de que outras pessoas aqui né porque a fofoqueira tá chamando de fofoqueira? não eu não falei isso não acho bonita acho né e Malu é fofoqueira né mas não tem só eu de hoje no condomínio não né já tá pra chegar eu tô aqui toda me como tanto ó Fifi era eu que tinha que receber essa Josefina tô me coçando pra saber quem é ó ó ó tu não vai esconder de mim tô me chamando que eu gostaria de eu eu quero escutar a nova morte só não é tua nossa nossa lá vamos ficar ó só não não com chave já tá Bona manu devagarinho maluco no silêncio ó da p… tá batendo tá batendo tá batendo tá batendo tá batendo tá batendo Quem é? Quem é? Quem é? Ah, o que é que é? Bora! Bora! Está com o portão Boa! Boa! A nova moradora Eu estou achando que ela ouviu as nossas conversas Será? Eu acho que ela vem conversar com alguém aqui do condomínio É comigo! Vai ser comigo! E como é que tu vai falar de nós? Eu vou falar de você! Não! Eu vou falar de você! Eu já tenho o nome de fofoqueira Mas tu é fofoqueira? Como é que vai ficar minha imagem? Por isso que eu tenho o meu nome Eu não sou fofoqueira Eu só falo a verdade Eu só falo a verdade Que verdade! De vez em quando eu faço assim Oh, pra me ouvir Mas isso aqui É só pra me ver Se tá tudo certinho Não, eu quero ver quem Quer os moradores Fifi Você tem que se inscrever no canal E deixar o seu like Mas eu não sou fofoqueira Apenas fico alerta Depois diz que eu que sou x9 Maria Fifi Só porque minha mãe pobre Minha maizinha que morava lá no sertão Colocou Maria Fifi E fala que eu sou fico Fifi é você! Fifi é você! Eu provo! Não sou fofoqueira aqui! Eu só vivo trabalhando! Não reparo! Eu só vivo no vitro! Mas eu não fico fofocando vida de ninguém não! Só trabalhando! No vitro! Sim! No vitro! É porque Os meus olhos Fica no vitro! Pra trazer a claridade Mas eu não fico... E pra que se zoe aí? Eu não fico fofocando E pra que se zoe? Esse zoe aqui? Pra que se zoe aqui? É lente de perto e de longe Pra trazer as notícias A minha mãezinha falava Que eu poderia fazer Sabe o que? Ela é fofoqueira! Ela é fofoqueira! A minha mãe falava que eu tinha que fazer Eu sou fofoqueira do condomínio! De jornalista! Por que? Porque eu gosto de saber das notícias Mas eu não sou fofoqueira não! Eu gosto de saber a verdade E comentar pros meus colegas Pros meus vizinhos Lá na praça Vamos sentar Aquele cafezinho Mas eu não sou fofoqueira não! Vamos atrás dessa Maria Bico Doce! Será que ela vai ser a fofoqueira Aqui do condomínio? Mas que você e eu não sou! Eu já falei que eu sou apenas É... 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 Jornalista! Pois ela já acha sem oito pra caramba! Mas eu quero ficar atento O que tá acontecendo No nosso colegas! Vamos lá na casa dela! Sim! Vou não! Não vou não! Só você só! Eu tô ocupada! Mata! Eu não vou levar não de fofoqueira! Abaixo mulher! Não! Eu vou me esconder aqui! Eu vou me esconder aqui! Malu! Mas vai X9! Tu vai! Tu tá me chamando X9! Eu esqueci! Ah foi foi! Passou aqui o negócio na boca Eu não posso ficar calada Eu sou jornalista mesmo! Tá me chamando X9! Eu vou virar sua inimiga! Vou virar sua inimiga! Não! Vou virar sua inimiga! Vou virar sua inimiga! E por que que você me chamou de X9? Me chamou de X9! Porque eu gosto de você! Você quer... Eu gosto de você! Eu quero o bem! Que bom que você me ama! Eu quero o bem! Porque de vez em quando Tu me dá aquela comidinha gostosa na tua casa! Né? Eu gosto de você! Amigo! 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 Vamos atrás! Vamos atrás da Bico Doce! Não vou não! É Maria Bico Doce! O que será que ela vai fazer aqui? Já tem um Bico Doce! Ela não pode pegar o nosso diploma não! Já tem um Bico Doce! Ela vai querer levar a pegar o meu lugar! Vamos lá ou não vamos? 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 Vamos escondidinha! Escondidinha! Galerinha! Deixa aí nos comentários! É pra gente ir ou não? Na casa da Maria Bico Doce! O Bico Doce! Porque não deu pra ouvir direito! Deixa ok! Muito like! Muito like! Vai ter um próximo episódio! Tchau! Tchau!